Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, saravá a todos. Gente, mais uma vez estamos com a nossa mensagem do Evangelho para o início de uma semana com muita paz e muito proveito. E eu gostaria de ler uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo para vocês, a respeito de uma lição chamada, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, parábola do festim de núpcias. Jesus falando ainda por parábola, lhes disse, O reino dos céus é semelhante a um rei que querendo realizar as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias àqueles que a ela foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda os seus servos, de ordem de dizer de sua parte aos convidados, Eu preparei o meu jantar, fiz matar os meus bois e tudo o que havia feito o cevar. Tudo está preparado, vinde as núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram após lhes terem feito os vários outrages. O rei, sabendo disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Gente, essa passagem do Evangelho é muito importante no nosso entendimento porque ela vem mostrar que todos nós que estamos no mundo, a todo momento nós somos convidados a participar do grande banquete da espiritualidade. A todo momento Deus nos dá a oportunidade de buscar a Ele. Porque no mundo existem uma infinidade de religiões e todas as religiões conduzem a Deus, todos os caminhos conduzem a Deus. E todos os dias nós temos as portas abertas dos centros espíritas, dos terreiros, das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, dos tempos budistas, enfim, de todas as religiões do mundo, nos oferecendo esse grande banquete. Deus, todos os dias, está nos convidando para a sua grande ceia, o seu grande festim de núpcias, né? Onde nós podemos participar desse banquete espiritual. Porque, como o próprio Jesus disse, não só de pão vive o homem. Então, essa oportunidade de comungar, essa oportunidade de estar sentado à mesa junto com a espiritualidade, através de um culto, de uma missa, de uma gira, de um banda, de um toque de candomblé, de um ritual, de qualquer religião, onde nós possamos entrar em comunhão com a espiritualidade, nos é oferecido todos os dias. E esse convite é feito por Deus a todos nós. Só que, muitas vezes, o que é que acontece? Nós ignoramos, porque a vida está tranquila e, muitas vezes, alguns vão à sua casa de campo, outros vão ao seu negócio e ignoram. Ignoram a oportunidade de estar ali na comunhão de Deus. Então, como a parábola de Jesus fala, as pessoas ignoram essa oportunidade. E nós não podemos ignorar isso. Nós temos que reservar um momento para que nós possamos comungar com Deus, nós possamos sentar à mesa com a espiritualidade e nutrir o nosso espírito, nutrir a nossa espiritualidade. Então, as oportunidades estão aí. Deus nos convida todos os dias. Então, essa semana, eu quero deixar essa mensagem para vocês, que vocês reservem um momento, não só na questão do templo espiritual físico, mas também do seu templo espiritual, que é o seu corpo. Então, durante a semana, que você reserve um momento para que você possa orar, que você possa ler uma mensagem construtiva, que você tenha um momento em que você possa nutrir o seu espírito, alimentar o seu espírito nesse grande banquete que Deus nos oferece todos os dias. Essa oportunidade de estar junto com a espiritualidade, agradecendo, não só pedindo, mas agradecendo e entrando em comunhão, entrando em sintonia com a espiritualidade, para que nós possamos ter força de continuar a nossa luta, a nossa batalha diária. Então, essa é a mensagem dessa semana, a mensagem para que nós possamos reservar um momento sempre para a espiritualidade, para alimentar o nosso espírito. Um abraço a todos, que Pai Ogum abençoe. Legenda Adriana Zanotto